E agora nós vamos conversar com o Eduardo de Paula Queiroz, ele que é o presidente da PAI de Três Lagos e vai falar com a gente sobre dois eventos importantes que vão acontecer aqui na cidade. Primeiro a gente vai começar falando sobre a exposição de flores, a Expo Flor, que já é uma tradição, um evento tradicional realizado pela PAI. Eduardo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Sempre um prazer estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes da Cultura FM. E, como você disse, Expo Flor já é uma tradição aqui na cidade. Está indo para o 13º ano e, mais uma vez, a gente sempre conta com a comunidade, que sempre nos abraça tão bem em todos os eventos, em todas as nossas ações. Eu tenho certeza que esse ano na Expo Flor e também no leilão que a gente vai falar logo em seguida, eles também vão nos abraçar e vão nos ajudar muito nessa ação que a gente vai realizar. Quando que vai acontecer Expo Flor e qual o local? Expo Flor acontece durante uma semana, do dia 19 de julho ao dia 24 de julho, na Praça Senador Hamstabit. E a exposição fica das 8 da manhã às 20 horas da noite. Então, assim, é um horário bem extenso para alcançar todo mundo mesmo. Aquelas pessoas que trabalham em horário comercial, podem ir à noite com a família, passear. Que espécie de flor que não vai faltar lá, né? A gente sempre trabalha com várias espécies, justamente para agradar a todos, né? Então, as pessoas ali que buscam, que gostam dessa parte de planta, de flor, vai ter uma variedade incrível ali para fazer a compra e, como consequência, ajudar a nossa instituição, né? E como que funciona? Essas flores vêm de onde? E qual que é a renda que é destinada para a PAI dessa venda? É, a gente... As flores vêm de fora, né? É um fornecedor de fora de Três Lagoas. Até pelas espécies que ele traz, a gente não consegue encontrar na nossa cidade com muita facilidade. É de Olambra? É. De Olambra. Então, a gente sempre... Ele já faz esses eventos com outras instituições, em outros lugares, né? Então, já é uma prática dessa empresa e ele nos procurou há um tempo atrás e a gente vem fomentando esse evento já há 13 anos, né? E parte dessa renda, uma porcentagem dessa renda, né? Acaba ficando com a PAI. Então, é algo para a gente que traz muitos benefícios, é uma renda extra importantíssima, principalmente nesse ano. Se a gente for pensar que a gente ficou dois anos, praticamente, sem poder fazer eventos, esse está sendo o nosso primeiro, né? Então, assim... Então, já tem dois anos que não tem a Expo Flor? Não tem Expo Flor nem o leilão, né? Justamente por causa da pandemia. Então, esse vai ser o nosso primeiro evento pós-pandemia, né? Então, a gente está bem animado, a gente está com uma expectativa muito grande de público, né? Para ambos os eventos. Eu tenho certeza que vai nos ajudar muito ao longo do ano. Com certeza. E falando em eventos, vem aí mais um leilão também, né? Que vocês realizem parceria com o Lar dos Idosos de Três Lagoas. Esse leilão vai ser quando? Ana, o leilão está agendado para o dia 6 de agosto, né? Como você disse, já é uma tradição fazer com o Lar dos Idosos aqui de Três Lagoas. Que também é um orgulho muito grande para a gente, porque são duas instituições, cada uma com a sua responsabilidade, mas faz um trabalho muito bacana na cidade. Então, eu sempre falo, o filme é o mais antigo, é um dos eventos mais antigos filantrópicos da cidade. Está indo para o 26º já, né? Então, também ficamos dois anos sem o leilão e agora a gente retorna, né? Com força total. Dia 6 de agosto, todos estão convidados para participar desse grande evento. Onde vai ser o leilão? Esse ano vai ser no leiloado, né? No horário do almoço, às 11 horas da manhã. E, assim, além do almoço que já é tradição, né? Leilão de gado, leilão de prendas, né? Então, a gente está bem animado também para esse evento. Atrações musicais. Então, vai ser um dia bem interessante, bem gostoso para a família Três Lagoense. Os ingressos já estão à venda ou ainda não? Já estão à venda. Podem ser adquiridos na APAI ou no Lar dos Velhos, né? O valor é de R$ 80,00 e também as pessoas que queiram nos ajudar com prendas, com mimos, que aí depois a gente faz os pacotes para estar leiloando, a gente também está à disposição. Inclusive, para ir buscar, para ir levar os convites, né? Então, a gente está super à disposição aí. Se a pessoa não puder ir até nós, nós vamos até a pessoa sem problema nenhum. Pois é, que essas doações também são importantes para a realização do leilão, né? Porque esse leilão acontece por meio de doações mesmo da sociedade, né, Eduardo? E qualquer prenda, qualquer coisa, as pessoas podem estar doando. Desde animal, quadros... Tudo, Ana. Como você disse, né? É um evento da comunidade, praticamente. Então, as pessoas que podem doar animais, super bem-vindos. Pessoas que doam serviço, corte de cabelo, a parte de manicure, pedicure. Então, assim, tudo isso a gente junta, faz pacotes, né? E cabaleiloando também. Isso traz uma renda legal para a gente também. Não é só de animais, mas também esses mimos que o próprio comércio, o prestador de serviço, o Três Lagoense, nos ajuda, é de grande valia para a gente ali. No final, isso soma e dá um resultado bem importante para as duas instituições, tanto para o lar dos idosos quanto para a PAI. Falando um pouquinho sobre o funcionamento da PAI hoje, quantos alunos têm matriculado na PAI? Como que está o trabalho ali na instituição, Eduardo? Ana, a gente está com mais de 330 alunos na PAI, né? E quando eu falo alunos, alunos não são só crianças, né? Hoje nós atendemos ali de zero anos, que é a fase de estimulação precoce, né? Até pessoas já de mais idade, de 40, 50, 60 anos, né? Então, assim, a gente tem uma demanda bem interessante ali na instituição, né? Nossa instituição é bem ramificada. Nós temos a escola aqui na Rua Generoso Siqueira, nós temos o Núcleo Rural, né? Que fica ali perto do Colégio Objetivo, né? Então, assim, nós estamos com muitos alunos, né? E todos, assim, posso garantir que muito bem atendidos. Uma equipe multidisciplinar que consegue dar o devido atendimento, tanto na área pedagógica quanto na área de saúde. O trabalho da PAI dispensa comentários a gente falar da importância dessa instituição, dessa entidade para a sociedade. A gente sabe, né, Eduardo, que só com os recursos que vocês recebem, que a PAI recebe aí do Poder Público, não é o suficiente para vocês manterem toda essa estrutura que tem um gasto elevado. Hoje está em torno de quanto esse gasto? Ana, eu não vou conseguir te precisar certinho dos valores, mas, ó, só para você ter ideia, só de funcionários são mais de 100 funcionários, né? Então, isso tem uma despesa interessante para a nossa instituição, né? Além disso, existem algumas situações que acabam não entrando no orçamento. Por exemplo, a entrega, a doação de cesta básica para algumas famílias. Hoje, boa parte dos nossos alunos é de baixa renda. Então, no final de semana, por exemplo, vai cesta básica. Nas férias também a gente ajuda essas famílias, né? Até um dado interessante, quando a gente retorna das férias, infelizmente, muitos alunos voltam abaixo do peso. Só para você ter ideia, né? Então, assim, existem alguns outros programas que acabam não encaixando ali no orçamento e a gente estende na obrigação de oferecer esse auxílio, né? Porque como é que você vai deixar um aluno, às vezes, desamparado no final de semana na questão alimentar ou nas férias, né? Então, isso também gera um custo, né? Então, por isso que esses eventos que vão acontecer é de extrema importância para a gente. Porque é aquele algo a mais que a gente consegue suprir essas outras demandas que acabam aparecendo. Com certeza. E a sede da PAI, a construção do novo prédio, segue parada, Eduardo, ainda? Sem previsão? É assim, é uma construção muito grande, né, Ana? A gente, hoje, não teria condições financeiras de finalizar aquela obra, né? Precisaria que o poder público conseguisse entregar aquilo lá, né? O que a gente fala? A gente não pode tirar do que está acontecendo hoje, que é a nossa sede, onde os alunos estão, para colocar lá. Primeiro que uma xicrinha que a gente tira da nossa escola hoje faz uma grande diferença. E lá naquela imensidão de construção vai ser só uma xicrinha mesmo, né? Então, a gente prefere, hoje, todos os recursos que a gente tem em RK, destinar para onde, realmente, hoje os alunos estão, para a gente continuar dando um atendimento de qualidade para eles. A construção é um sonho, só que hoje depende muito mais de terceiros do que da PAI mesmo. Hoje, nós não temos condições nenhuma de dar andamento naquela estrutura. Pois é, gente, há anos, né? A PAI iniciou a construção de uma sede própria, ali no bairro Jardim Morumbi, em frente ao prédio do Detran, e até hoje a obra está parada, né? Seria tão importante que o poder público, gente, os nossos deputados, senadores, a própria prefeitura, as empresas grandes que estão instaladas aqui em Três Lagoas, abraçassem essa causa, né? Ajudassem a concluir essa obra, que é de extrema importância para o atendimento desses alunos. Mais de 300 alunos frequentam a PAI. Não precisa nem falar do atendimento que a PAI oferece. Não é fácil cuidar de crianças, né? Que têm toda uma necessidade especial. Essas crianças não podem ficar em casa, precisam ser inseridas na sociedade. E seria muito bom se alguém abraçasse essa causa, se alguma empresa, alguma entidade, o próprio poder público pudesse finalizar essa obra e dar um lugar digno com toda uma estrutura que esses alunos da PAI merecem. E fica aqui o convite, então, gente, para quem puder continuar colaborando com a PAI, seja com doação de alimentos, cestas básicas, empresas, você que tem condições, a gente faz um bem danado você ajudar o próximo, principalmente esses alunos. Eu sempre falo, se você está reclamando da vida, está com o bolso cheio, dá uma passadinha na PAI que você vai ver o que nós estamos falando. Vem aí, então, a exposição de flores. Quem puder ajudar comprando flor vai estar ajudando automaticamente a PAI e também o leilão da fraternidade, né, Eduardo? Isso mesmo, Ana. Fica o convite, então, né? A Expo Flor do dia 19 a 24 de julho, das 8 da manhã às 8 da noite, ali na Praça Senador Ramstevich, né? E o leilão da fraternidade, que já é o 26º, junto com o Lar dos Idosos, né? Que acontece no dia 6 de agosto, às 11 horas, num leiloado. Os convites podem ser adquiridos a partir de R$ 80,00. E é só ligar, 3521 2789 e buscar o convite, ou a gente leva o convite, não tem problema. A gente está à disposição da comunidade. E nós estamos à disposição da PAI, viu, Eduardo? Muito obrigado, Ana. Obrigado, Ana. Obrigado, Ana.